E aí galera, nesse vídeo eu trago pra vocês mais uma dica de aplicativo aqui que tá de graça por tempo limitado, tá bom? Sempre é bom trazer esse tipo de dica, né? Lembrando que o aplicativo que eu vejo as promoções, tá certo? É o Free Apps Now, tá certo? Ele é de graça na Play Store, beleza? Ele traz aqui várias e várias promoções de aplicativos que estão de graça por tempo limitado, tá bom? Então, baixa ele aí, tá certo? Dica de hoje, Galeria Plus, tá? Eu já tinha aberto ela aqui e tal É uma galeria muito legal, tá certo? Pro seu smartphone, principalmente aí pra vocês que tem Motorola, tá certo? Se você tiver qualquer smartphone, obviamente que ela vai tá funcionando aqui perfeitamente, beleza? Mas Motorola não tem galeria, tá? Motorola já faz alguns anos que não traz galeria no smartphone deles e tal E mano, essa daqui é uma ótima dica, tá? Tipo, principalmente que ela tá de graça por tempo limitado, tá? Ela é uma galeria que tem esse material design aqui, ele é bem bonito, tá bom? Bem simples e tal Vocês estão vendo aqui, ó, os álbuns, eles ficam nesse esquema, tá bom? Pra você entrar, ó, basta clicar e aqui vai aparecer todas as imagens, né? Do tal álbum, beleza? Esse aqui é bem interessante Se parece muito com o Google Fotos, tá? Obviamente que ele é inspirado no material design do Google, tá? Aqui a gente tem, ó, um atalho direto pras câmeras, tá? Você consegue tá escolhendo aí, beleza? E aqui, ó, a gente vem em configurações, tá? A gente consegue tá ordenando, explorando arquivos, tá? No caso ele tem, né, existe nele um gerenciador de arquivos dentro da galeria Isso aqui é muito interessante, tá? Nas configurações, temos caminhos ignorados, não sei o que significa isso Segundo aqui temos álbuns virtuais Provavelmente alguma, algum tipo de nuvem e tudo mais, tá bom? Por ser um nome virtual e tudo mais Então vamos lá, galera Eu tô cortando o vídeo aqui no meio, beleza? Pra tá anunciando pra vocês um curso Que o canal tá participando, tá bom? Primeiro link na descrição Como você criar aplicativos Android, tá bom? Curso barato, cara Você vai conseguir aí, tá? Aprendendo básico, tá bom? Se você tiver no nível mais avançado Quiser um negócio mais premium, tá bom? Você vai encontrar na plataforma, tá bom? Te dá todo apoio, todo suporte, beleza? Se você não curtir, você consegue ser reembolsado Mas eu garanto que o curso é muito bom Beleza, então mano Primeiro link na descrição, você ajuda o canal Então, é isso aí, bora pro vídeo Terceira função aqui a gente tem Temas, tá? Ele vem por padrão no tema, claro Mas aqui a gente tem, ó Tema escuro E o tema black Que é o preto mesmo Pra você que tem tela AMOLED do seu smartphone Isso aqui é bem interessante Temos aqui configurações de estilo Também, ó Vamos ver de um por um, tá? Então, ó Os cards aqui, ó Fica nesse esquema Beleza? Vamos ver o segundo agora Cara, isso aqui é muito legal, tá? Queria que todas as galerias tivessem esse esquema Não vi tanta mudança aqui Se vocês puderem dizer nos comentários aí O que é que mudou Pois eu sinceramente não vi Tá certo? Isso aqui tem uma opção, ó De aumentar aqui Vamos ver o que é que isso aqui vai implicar Beleza? Então Ele vai aumentar aqui as colunas, né? Interessante O terceiro aqui a gente já viu E vamos ver essa lista Parece interessante também, ó Se assemelho um pouco aqui Posso estar enganado com o do iOS Tá? Mas vamos ver aqui, ó Vamos voltar pra esse padrão aqui Que eu curti mais ele Parece demais com o Google Fotos Tá? Quantidade de colunas A gente consegue estar Notificando também, ó Animações, tá? Animações de transição Você abre uma foto Fecha uma foto Você consegue estar ativando ou desativando Essa animação, beleza? Atalho pra câmera Tá aquela bolinha que fica aí na parte de baixo Consegue estar ativando ou desativando aquilo Brilho máximo Eu prefiro deixar desativado Tá certo? Você abre uma foto Se isso aqui estiver ativado Ela automaticamente vai ficar com o brilho mais alto Tá certo? Mostrar vídeos Obviamente você vai clicar aí Tá? Você vai deixar isso aqui ativado E aqui tem outras configurações aqui Media Retrivers Que seria Vamos ver aqui Vai armazenar o vídeo manualmente Ao invés de confiar na API Media Stories Pode resolver problemas com fotos faltando Isso aqui provavelmente é alguma coisa Como Excluir fotos repetidas Alguma coisa relacionada A algum tipo de sistema Tipo Inteligência artificial Então Inteligência programada Da galeria Ou eu posso estar falando besteira também Cores em 8 bits Tá certo? Pode estar clicando aí Para exibir cores em 8 bits Tá? Aqui a gente tem a opção de pastas ocultas Tá? Eu não consigo acessar essa parte Creio que porque eu não tenho nenhuma pasta oculta Tá? Mas ele consegue estar fazendo isso Vamos ver aqui como Será que Sei lá Clicando aqui em Abstract Vamos tentar nessa pasta aqui Excluir Ordenar Fixar álbum É bom É não Não é aqui Não Deixa eu ver Explorar arquivos Provavelmente aqui em algum lugar Explorar arquivos Não sei Nas configurações Não vi isso Bom Enfim Tá aí essa opção Se vocês souberem como ativar ela Me digam aí A gente também tem Opções De compartilhamento Tá? Você está compartilhando aí As arquivas e tal E tá aqui O link para a Play Store Tá bom? Ela custa R$2,99 Tá de graça aí Por alguns dias ainda Então mano Se você Quer Essa galeria Que você acabou de ver Tem todos esses recursos Muito legais Um visual Muito bacana também Tá certo? Só acho que eles poderiam Mudar um pouco Esse ícone aqui Esse ícone ao meu ver Ele é meio retrô Tá? Enfim Lá pro Pros anos de 2015 E tal Poderia ser interessante Mas Tem uma arte legal Beleza? Recomendo muito Que vocês Baixem ela aí Avaliação 3.8 Muito interessante E tal E mano Tá de graça Tempo limitado Tá certo? Sobre o aplicativo Tá? Vocês me pediam muito Nos Vocês me pedem muito Em outros vídeos aqui Que eu faço De aplicativos em promoção Que eu trago né Esse aplicativo Então vou deixar o link Dele na descrição Também Tá certo? Tem um programa aberto Vamos até entrar aqui Pra ver se Tem vaga Se a gente vai conseguir Algo a mais né É que mano Ele mostra Uma avaliação De 2.6 Eu não sei porquê Só 2.6 Tá? Tipo assim Ele é um aplicativo Muito Mas muito bom A meu ver Tá certo? São 5 estrelas Porque vocês não colocaram Os jogos É Bom Aparentemente Aqui A galera Tá reclamando Que nem todos Os aplicativos Em promoção Vão aparecer Aplicativo Mas sinceramente Eu nunca achei Um aplicativo Em promoção Que não estivesse Aqui Tem várias Tem várias coisas Aqui Paint Pro Tá? Bem interessante Algumas coisas Aqui Tem esse visual Bem retrô Remete um pouco Ao paint Lá do XP E tudo mais Tá certo? Mas enfim galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Tá certo? Se curtiram Deixa o like Se inscreve no canal Que isso me ajuda Pra caramba E é de graça Vocês não perdem Nenhum segundo Da vida de vocês Me ajudam Pra caramba Tá certo? Ativa o sininho também Não perde mais nenhum vídeo Tá bom? Receber todas as notificações aí Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui! Tchau Tchau